Fala pessoal, bem-vindos a mais um Cozinha Nerd. Hoje nós vamos trazer para vocês a receita de feijão manteiga. Essa é uma receita de família que é simplesmente o feijão que eu mais gosto e o melhor que eu já comi. Beleza? Vamos lá que eu vou ensinar vocês. Bora! Vamos aos ingredientes. Feijão manteiga. Tomate. Cebola. Carnes da sua preferência cortadas em cubo. Sal a gosto. Além disso, vamos precisar de uma panela de pressão e manteiga ou margarina para refogar. Já na panela de pressão, vamos ligar o fogo. Acrescentamos uma colher bem cheia de manteiga ou margarina. Assim que a manteiga ou margarina derreterem, a gente entra com a cebola. Em seguida, acrescentamos sal. Após a cebola dourar, acrescentamos a carne. Logo após, já entramos com o tomate. Vamos misturar bem. Vamos deixar os ingredientes incorporarem bem. A carne ficar um pouquinho mais passada. Após isso, acrescentamos o feijão. Misturamos bem. Agora, acrescentamos água. O dobro da quantidade de água para a quantidade de ingredientes na panela. Quando forem acrescentar água, observem bem para vocês não ultrapassarem o nível máximo da panela de pressão, que normalmente é indicada na parte de dentro. Agora, com a água, vamos misturar um pouquinho mais os ingredientes. Pronto. E agora a gente tampa. Agora que começou a chiar, vamos diminuir o nosso fogo para o mínimo. Marcamos então uma hora no relógio e aí a gente vê como é que ficou. Passado esse tempo, nós desligamos a nossa panela do fogo, abrimos a nossa panela de pressão depois de esperar alguns minutos. Esse é o momento que nós verificamos o nosso feijão. Se vocês acharem que está muito aguado, coloquem ele fora da pressão para ferver. E aí vocês vão acompanhando até essa água secar um pouquinho mais, chegando ao volume que vocês desejam. Se vocês por acaso acharam que falta caldo, basta colocar mais água e deixar mais um tempo para ele ferver. Agora é a hora também de nós verificarmos o nosso sal. Para mim precisa de sal. Agora sim, está perfeito. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais uma receita. Se vocês gostaram desse vídeo, dão um joinha aqui para a gente, se inscrevam no canal, curtam a gente nas redes sociais. Se forem fazer essa receita, posta no Instagram, coloca a hashtag Cozinha Nerd, para a gente poder ver e curtir. Beleza pessoal? Até a próxima. Fui!